Oi meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa e já quero pedir vocês para deixarem um coraçãozinho porque isso ajuda demais. Hoje vamos falar sobre a Arca de Noé, continuação do programa passado. A chuva. Depois de construir a Arca, Noé colocou toda a sua família e um casal de animais de cada espécie dentro dela, assim como Deus havia dito. E então começou a chover. Chover muito! E choveu durante quarenta dias e quarenta noites. Depois que parou de chover, Noé soltou um povo que ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar e voltou. Então esperou mais sete dias e soltou a pomba de novo. E ao entardecer, a pomba lhe trouxe uma folha nova de oliveira. Isso queria dizer que as águas haviam diminuído. Noé esperou mais sete dias e soltou a pomba novamente. Essa não voltou mais. Noé agora sabia que poderia descer de sua Arca com sua família e os animais. Aliança de Deus com Noé. Depois que Noé desceu da Arca, Deus disse a ele. Vou fazer uma aliança com você e seus descendentes e com todo o ser vivo que está com vocês. Nunca haverá um dilúvio para destruir a terra novamente. O meu Arco coloquei nas nuvens e se chamará Arco-Íris. E toda vez que ele aparecer, me lembrarei da aliança que fiz com vocês. Gente, parem para pensar. Noé ficou muitos e muitos anos construindo aquela Arca. Até de louco ele foi chamado. Só para obedecer a vontade de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Novamente, estou na companhia do meu irmãozinho, Javi. E assim finalizamos mais um programa. Deus abençoe. Um grande beijo. Muito obrigada. E já deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Tchau, tchau. E até o próximo programa.